Olá, estamos de volta para mais um episódio do CCM Conecta, o teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando essa temporada toda direto do Brain Congress 2024, aqui no Rio de Janeiro. E nesse episódio a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Eu converso com a doutora Erika Paniago, médica endocrinologista e professora da Faculdade de Medicina da Unirv. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, quais são os principais transtornos alimentares que a gente tem? Bem, vamos só começar lembrando que existem vários tipos de comer. Comer deveria ser um ato fisiológico, né? A gente come para sobreviver. Mas na realidade existem vários tipos de comer. Nós temos as pessoas que têm comer noturno, nós temos beliscadores, nós temos pessoas que têm craving, que é fissura por um determinado alimento. Nós temos pessoas com compulsão, nós temos pessoas que têm comer restritivo, né? Que limitam a alimentação intencionalmente. Então, existem vários tipos de comer. Quando a gente fala dos distúrbios alimentares, dos transtornos alimentares, nós já estamos falando de um comprometimento que hoje está enquadrado dentro dos critérios do DSM-5. Então, entra como um diagnóstico psiquiátrico, né? Então, nós temos o transtorno de compulsão alimentar, nós temos bulimia nervosa e anorexia nervosa como importantes problemas que envolvem o hábito de comer. Então, começa a gente entendendo essa definição para a gente poder buscar a identificação disso na prática, né? A anorexia é a que a pessoa não come. A anorexia, a pessoa é totalmente restritiva. Ela não se alimenta. Ela tem uma distorção de imagem corporal. Ela se vê com excesso de peso, com corpo desmórfico e ela restringe a alimentação intencionalmente e perde muito peso. São pessoas que evoluem com desnutrição e que podem, inclusive, chegar a óbito por conta de uma desnutrição importante. E a bulimia? Bulimia, bulimia, também existe um comportamento alimentar alterado, mas aqui onde a pessoa até come, e às vezes come até muito, mas ela tem um hábito purgativo associado. O hábito purgativo é vomitar, se exercitar em excesso, usar laxativos, diuréticos, tudo em excesso. Então, a pessoa come e põe tudo para fora de alguma forma. Ela tenta eliminar a caloria do que ela comeu de alguma forma. Também com distorção de imagem corporal, essa história é frequente. E a compulsão? A compulsão é um transtorno onde a pessoa come uma quantidade de alimentos maior do que uma pessoa habitualmente com o mesmo perfil comeria no intervalo de tempo curto. Então, é comer muito num tempo curto. Esse comer, ele tem que envolver uma sensação de perda de controle. Então, a pessoa não consegue controlar. Ela vai comer muito num tempo muito curto sem conseguir controle. Mas não basta isso. É preciso que isso aconteça pelo menos uma vez por semana nos últimos três meses. Tem que ter frequência, porque senão não caracteriza. Mas tem que ter também ausência de hábito purgativo. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela não vai vomitar. Ela, intencionalmente, ela não vai usar laxativo, ela não vai fazer atividade física em excesso. Não basta isso também. É preciso ter alguns outros componentes. Por exemplo, se sentir frustrado, decepcionado, chateado, depois que come muito. Então, emocionalmente, a pessoa sofre. Fisicamente, a pessoa também sofre. Come até passar mal. Come até se sentir cheio ao ponto de sentir dor. Passa mal. Essas sensações, elas precisam de estar presentes no paciente para eu poder fazer a caracterização do transtorno de compulsão alimentar. E a compulsão é por qualquer coisa ou tem algum alimento específico para aquela pessoa, assim, tipo, é doce ou é comida salgada, sei lá. A compulsão é por pizza ou não? É por comida? Então, habitualmente, a compulsão não tem cara. Não tem cara da comida. Então, eu já tive casos de pacientes com transtorno de compulsão grave que abre a geladeira com uma bacia e o que tem na geladeira coloca ali dentro. É, macarrão com doce de leite, com feijão, tudo gelado, mistura e come aquilo tudo. É claro que alimentos palatáveis são melhores, né? Mas a compulsão pode chegar num caso muito grave, onde a pessoa come o que tem pela frente. E se acaba a comida? Ela vai dar um jeito de procurar, né? Ela pode pedir, ela pode... Sim, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes, por trás de um paciente compulsivo, existe alguém que pode estar facilitando. Então, facilitador da situação. Pode ser um familiar, pode ser um namorado, uma esposa, um amigo que... Ah, eu levo, eu compro pra você. Então, não sei se você já assistiu um programa que chama Quilos Mortais. Ah, eu já olhei. E nesse programa, a gente vê claramente a importância de um facilitador. Porque, às vezes, o paciente pode ficar obeso ao ponto de não conseguir se movimentar e nem sair de casa. Mas vai ter alguém que vai sair e vai comprar pra ele. E isso ajuda a perpetuação do processo, né? O facilitador é... A gente viu, não sei... Agora, não sei se foi no ano passado, no ano anterior, o filme A Baleia, que o Brandon Fraser ganhou o Oscar e tal. E ele, enfim, ele tem uma... Não sei exatamente se é compulsão alimentar ou o comportamento dele, mas ele tem um episódio específico que é assim, ele perde o controle completamente e tal. E tem uma... Ele tem uma amiga, né? Que é a facilitadora dele. Ela sempre está trazendo a comida. Eu acho que ela é uma das poucas... Na verdade, é ela que cuida dele, assim, né? De uma forma geral. Mas é ela que acaba também trazendo. Porque não é uma questão... Eu imagino que não seja uma coisa assim de tipo, ah, não, eu quero o mal pra pessoa. Normalmente é o contrário, né? Às vezes é querendo evitar um sofrimento, né? É agradar, já está vendo que está com algum nível de sofrimento, a pessoa acha que se facilitar o acesso à comida, eu estou aliviando o problema dessa pessoa, né? E existe também, às vezes, para se livrar de um problema, né? Assim, está enchendo o saco, dá logo a comida que para, né? Mas muitas vezes é o contrário. É por você querer tão bem a pessoa, você acha que está ajudando, mas na verdade está contribuindo para um problema. Das coisas que tu colocou, assim, como exemplos ou sintomas, talvez, se tu pensa levemente a respeito de todos eles, eu me identifico com vários, assim, né? Mas existe uma diferença, assim, do que é uma compulsão alimentar normal e uma que, de fato, é uma doença, assim? Tudo aquilo que eu falei no começo são os critérios para o diagnóstico. Tem que preencher todos os critérios. Então, se não preencher todos os critérios, não é transtorno de compulsão alimentar. Episódios de compulsão, quem nunca teve? Quem nunca comeu até passar mal, porque a coisa é muito gostosa? Porque aquilo é muito palatável para mim? Então, episódios, eu acho que é difícil alguém nunca ter tido na vida. O que caracteriza é a repetição, é a quantidade no intervalo, comer muito rápido e os critérios, não ter hábito purgativo, se sentir mal fisicamente ou psicologicamente, a sensação de falta de controle ou de perda do controle. Então, se sentir mal é tipo culpado, assim, é... Fisicamente ou emocionalmente. Sim, a sensação de culpa. Come, come, come e fala. Eu não devia ter comido tanto. Por que que eu fiz isso? Né? Então, é uma sensação de culpa literal. Existem pessoas que têm compulsão alimentar e não estão acima do peso? Existe, existe, mas a maioria dos pacientes, ou vamos colocar assim, uma porcentagem significativa dos pacientes têm obesidade. A gente tende a pensar que todo mundo vai estar obeso. As estatísticas, elas variam de acordo com o tipo de estudo avaliado, né? Mas a gente tem, de uma forma geral, em torno de 45, 50% dos pacientes com transtorno de compulsão alimentar apresentando obesidade. Então, é uma situação que vem com muita frequência associada. Às vezes o paciente não chega a ter obesidade, mas faz um sobrepeso. Então, a intensidade do transtorno de compulsão pode variar também, né? Então, a quantidade, ela pode ser muita, mas não muito ao ponto do paciente ficar com uma obesidade importante. Mas o que a gente tem de conhecimento é de que quanto maior o índice de massa corporal, ou seja, quanto maior o peso, mais a possibilidade desse paciente ter também transtorno de compulsão alimentar. Mas não significa que todo mundo que é um obeso grau 3, uma obesidade muito importante, vai ter compulsão alimentar. Lembra que tem todos aqueles outros tipos de comer? Muitas vezes eles vêm misturados, né? Tem paciente que tem comer emocional junto com comer hedônico, que é o comer por prazer, junto com comer noturno, mais um craving por carboidratos. Mistura tudo, vira uma confusão. É beliscador e tem aqueles que engordam porque só beliscam, engordam porque só comem à noite. Então, identificar o padrão de comportamento do paciente na hora de uma consulta é essencial, porque eu não vou conseguir tratar esse paciente com as necessidades individualizadas se eu não identificar o problema. Você sabe uma coisa interessante? Os transtornos alimentares, eles são subdiagnosticados. Muitas vezes o que aparece e o que é tratado são as comorbidades. Por exemplo, a obesidade. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, que é muito frequente no paciente com transtorno de compulsão alimentar. Então, comorbidades psiquiátricas são frequentes. E aí, é tratado da depressão, é tratado da ansiedade e não é feito o diagnóstico da compulsão alimentar e o problema não é tratado. Então, é preciso se atentar às possibilidades de diagnóstico. E isso é durante a consulta, é fazendo os questionamentos em relação ao comportamento alimentar. Hoje a gente tem instrumentos como questionários validados que podem ser usados para a gente poder identificar também. E isso auxilia muito para não deixar passar diagnóstico. A taxa mundial de subdiagnóstico é alto. Então, tem muita gente que poderia estar sendo tratada e não está. Transtorno de compulsão alimentar está associado à piora da qualidade de vida. Quando você coloca esses pacientes para fazer questionário de qualidade de vida, eles sofrem, eles não vivem bem. Então, nós temos pessoas que estão sofrendo e não estão sendo tratadas. E se ficam obesas, vem todas as comorbidades pelo excesso de peso. O diabetes, hipertensão, colesterol, risco de infarto, câncer, tudo isso por conta do excesso de peso. Então, tem que ter um olhar amplo para esse paciente. E a compulsão alimentar, ela é um transtorno que, enfim, de alguma forma a pessoa desenvolve ao longo da vida ou ele é causado por algum, por alguma situação, algum trauma, enfim, alguma coisa desse tipo? Todo o funcionamento, toda a fisiopatologia ainda não é totalmente elucidada. Mas o que se sabe é que é um combinado de fatores. Fatores ambientais, fatores emocionais, fatores genéticos, fatores cognitivos. Então, tem vários fatores envolvidos. Existem algumas evidências que falam a favor da genética quando você avalia que esses pacientes, eles têm história familiar de doenças psiquiátricas, mas não apenas de compulsão. Então, ter história familiar de depressão, de ansiedade e, lógico, de transtorno alimentar é um critério importante, é um fator de risco importante. Da mesma forma, o excesso de peso. A obesidade na família também está associada ao maior risco de transtorno de compulsão alimentar. Mas, pelo fato de eu ter pessoas que têm transtorno de compulsão e não têm obesidade, e pessoas com obesidade que não têm transtorno de compulsão alimentar, a gente entende que não são iguais. Não é a mesma coisa. Então, devem existir realmente alterações, que seja genética, de neurotransmissor, alguma situação que faz com que algumas pessoas evoluam de um jeito ou de outro. Mas não é uma coisa que se manifesta desde que a pessoa é criança, por exemplo. Assim, ah, eu sou a criança, eu já tenho compulsão alimentar e tem a vida inteira. Ou ele começa, na maioria das vezes, o primeiro episódio é, sei lá, na vida adulta. Pode começar em qualquer fase da vida, né? Pode ter em criança. Eu tenho crianças com transtorno de compulsão alimentar. Muitas vezes, pode existir gatilhos que você identifica, né? Alguma coisa precipitou. Isso são situações que a gente também busca na prática, buscar fatores desencadentes ou fatores estressantes, que a gente vai ter que atuar em cima, retirar esses fatores estressantes para poder ajudar no tratamento, que senão também eu não vou ajudar. E como é que é o tratamento desse transtorno? O tratamento, ele precisa ser multidisciplinar. Um paciente, eu sou endocrinologista. Esses pacientes me procuram por conta de acesso de peso. Então, eu tenho uma amostra viciada, porque eu vou pegar os pacientes com obesidade e transtorno alimentar, né? E transtorno de compulsão alimentar. Então, eles já me procuram por isso. Então, todo paciente eu vou buscar identificar. Se eu identificar que meu paciente tem um transtorno de compulsão alimentar, nós vamos trabalhar com equipe. Então, nós temos psiquiatras que são capacitados para poder fazer o atendimento de um transtorno de compulsão alimentar, psicólogos que trabalham com terapias que vão ajudar esse paciente, nutricionista, que também é necessário para poder fazer parte dessa equipe. Então, o endocrinologista, eu entro na parte metabólica, ajudar no controle do peso, mas se eu não controlar todos os outros fatores e segurar a compulsão alimentar, eu não faço esse paciente perder peso. Então, é preciso trabalhar com equipe. Parte do tratamento é medicamentoso ou não? Para quem tem a compulsão. Quando eu falo só tratamento medicamentoso, excluindo para as questões psiquiátricas, então, a depressão, a ansiedade, etc. Mas drogas para emagrecimento ou endócrinas, elas têm alguma efetividade para esse transtorno? São coisas diferentes, né? É tratar a obesidade e tratar a compulsão alimentar. São focos diferentes. Não impede que eu use os dois focos. Então, quando eu falo que eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar com psiquiatra junto comigo, quando eu tenho um paciente com transtorno de compulsão, é porque é um aspecto muito psiquiátrico. Então, hoje existem medicamentos que são utilizados com indicação em bula para transtorno de compulsão alimentar. Por exemplo, a lisdexanfetamina, que está na moda, todo mundo usando aí para transtorno de déficit de atenção, mas ele tem uma indicação em bula para transtorno de compulsão alimentar. Só que ele não é considerado um agente anti-obesidade. Olha só, ele é um remédio que melhora a compulsão. Quando você vê os scores, os questionários, ele melhora, melhora a qualidade de vida, mas a perda de peso não é significativa. Então, nada impede de você utilizar esse foco para eu segurar a boca do paciente e trabalhar com medicamentos anti-obesidade também. O que eu considero como resultado de um medicamento anti-obesidade, para ele ser classificado como agente anti-obesidade, ele tem que ter pelo menos mais do que 5% de perda de peso. Se ele não proporcionar isso, ele não vai ser um agente anti-obesidade. E, na média, esse medicamento não proporciona mais do que 5%, mas dá um pouquinho de perda de peso, mas não mais, para ser um agente anti-obesidade. Então, a gente trabalha nesse conjunto. Existem outros medicamentos também, mas a potência não é maravilhosa. Não tem aquele remédio que você fala, nossa, eu vou fazer e vou resolver tudo fácil. Não, é um tratamento difícil. A época que eu tive mais magno na minha vida toda foi enquanto eu tomei o Venvanse, que é a lindexanfetamina. É, a lindexanfetamina. Eu lutei a vida inteira com... Eu sempre tive excesso de peso e tal, sobrepeso. E foi uma coisa da vida inteira, assim, desde pequenininho aí, endocrinologista, porque ele estava gordinho, baixinho, não sei o quê. Porque é a história da minha vida, é a peregrinei total. Mas na época que tomei esse remédio, realmente coincide com uma época que eu tive com o peso bem baixo, assim, né? Você sabe que eu brinco que perde mais peso que eu nem quero que perca tanto. Aí você pega aquele paciente magro que está usando para déficit de atenção, perde peso. Nossa, perde mais do que 5% de peso. E aquele que eu queria que perdesse mais do que 5% não perde peso. Então, é um medicamento que é interessante. Não é um medicamento simples de ser usado. Por isso que eu sempre tomo muito cuidado quando a gente fala sobre esse assunto, porque dá a impressão que é salvação de tudo, né? Até porque está tendo muito uso indiscriminado. Não é um medicamento que a gente prescreva de olhos fechados. Você tem que avaliar as comorbidades que esse paciente tem, incomodidades psiquiátricas, porque são pacientes que têm transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, e você medicar de qualquer jeito, sem você ter experiência naquilo, piora. Você, ao invés de arrumar, você vai estragar. De novo, aí eu reforço. A importância de um psiquiatra para fazer, para medicar. Da mesma forma que não é qualquer psicólogo que vai resolver o problema do meu paciente. A gente tem nível de evidência com terapias que faz um resultado melhor nesses pacientes. Então, a gente tem terapia interpessoal, terapia cognitiva comportamental, que eu pessoalmente gosto muito. Alguns dados mostrando algum efeito da terapia dialética comportamental, mas ainda menos efeito do que a TCC. A terapia cognitiva tem um efeito muito bom. Eu falo para os pacientes, a TCC funciona igual remédio. Então, não adianta só o remédio. Tem que ter terapia junto. E muitas vezes os pacientes não têm a crença no remédio. Na terapia, eles põem todo o foco no remédio. E aí não fazem o trabalho duro. E a terapia é necessária. É ela que vai trabalhar a mudança do comportamento, a mudança do pensamento, diminuir o nível de sofrimento desse paciente. E a nutricionista, né? Que também precisa ser, ou nutricionista tem que ser um profissional que também tem experiência com paciente com compulsão alimentar. porque esses pacientes exigem uma abordagem comportamental. Então, uma nutricionista com abordagem comportamental é essencial também. Então, você fecha a equipe. Cada um utilizando o seu know-how para dar o melhor para o seu paciente. Antes da gente encerrar, uma pergunta que eu acho que é sempre interessante para quem está ouvindo é assim, quando a gente identifica isso num primo, num tio, num filho, alguém... Aonde que começa o caminho que essa pessoa tem que percorrer em busca de ajuda? Ela vai primeiro no psiquiatra, vai primeiro no endócrino, vai primeiro... Quem que ela busca? Depende muito do que foi encontrado, né? Se é um paciente que está com excesso de peso, ele vai acabar muitas vezes no endócrino. Então, a gente, dentro da endocrinologia, discute muito compulsão alimentar para não deixar passar. E, às vezes, passa esse diagnóstico. Um psiquiatra, da mesma forma... Da mesma forma que tem endocrinologista que pode não reconhecer, tem psiquiatra que também pode não reconhecer. Então, às vezes, acontece de você mandar para um psiquiatra e ele acha depressão, dar um remédio que aumenta a fome. Porque remédios para depressão podem também, alguns, aumentar a fome. Ah, atrapalha tudo. Aí vira uma confusão, né? Mas a suspeita, ela é importante para começar um caminho, né? Eu acho que discussões como essas aqui e no Congresso, né? Abrem mais a mente de mais profissionais para poder buscar esse reconhecimento e poder ajudar essas pessoas. Mas se alguém da família reconhece numa pessoa da sua família que existe esse problema, tem que ter um jeito de conversar. Você sabe que, muitas vezes, a cobrança, a insistência, a repreensão é pior ainda. Então, tudo tem que ter até jeito para conversar. Porque, senão, tudo você piora. Então, é mostrar. Olha, eu estou observando que existem alguns comportamentos que a gente pode estar melhorando. Você não tem interesse da gente buscar ajuda. E indo para hoje, para a internet, você vai achar profissionais que estão ali e que são capacitados para isso, né? Que trabalham com transtorno alimentar. Que bom. Doutora Érica, muito obrigado. A gente... O objetivo aqui sempre desse podcast, dessas conversas, é levar justamente essas coisas que, na verdade, assim, são as coisas que acometem a população em geral. é assim, quem está na nossa família não são coisas raras, né? E que a gente possa sempre ajudar a identificar essas coisas e que a gente possa buscar tratamento e que a vida das pessoas fique melhor. Muito obrigado pelo tempo. Foi um prazer conversar contigo. E a gente volta na próxima. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.